Que a presença do Altíssimo venha te alcançar, através da nossa transmissão, através da nossa live, que tem por objetivo levar ao teu coração o poder de Deus, a bênção, a força e a fortaleza do Senhor. Senhor, receba o teu milagre, a tua vitória, receba a tua bênção, porque o nosso Deus está aqui e muda a tua história e transforma o teu ser. Saiba que o nosso Deus está agora, ao mover do Espírito, está agora tomando a tua vida, o teu coração, inundando o teu ser, envolvendo a tua alma, te dando forças para prosseguir. Eu sei que a luta tem sido grande, são muitas afrontas, muitos problemas, muitas dificuldades, mas o Senhor é Deus e vai mudar a tua vida e vai mudar a tua história. Receba o poder de Deus, a unção, a graça, a força, a fortaleza. Tivemos uma live hoje, às 14h, gravada, não foi ao vivo, mas melhor que fosse gravada, melhor gravada do que eu não ter feito. Infelizmente, não tive condições de fazer ao vivo hoje, mas eu coloquei uma live gravada e eu tenho certeza que foi bênção, em nome de Jesus. Acredito que algumas pessoas aqui participaram, assistiram, glória a Deus, minha irmã. É melhor ter uma gravada do que não ter, eu fico sinceramente, gente, eu fico muito chateado. Eu fico chateado quando eu me proponho a fazer algo e eu não faço. Eu fico muito chateado, isso é de mim, isso é de mim, eu fico muito chateado. Porque é compromisso, compromisso comigo, meu irmão, você pode ter certeza, se eu marcar um compromisso, se eu fizer um compromisso, eu vou ter que cumprir aquilo ali, a minha palavra. Vou ter que cumprir, eu fiquei pensando, meu Deus, hoje eu não vou poder, eu tenho um compromisso muito sério, não vou conseguir fazer. E Deus me deu essa inspiração. Eu coloquei uma live gravada e falei, não, pelo menos se eu não conseguir fazer ao vivo, a gravada vai entrar. Se eu conseguir fazer ao vivo, eu cancelo a gravada e entro ao vivo. E eu não consegui, mas graças a Deus meu coração ficou em paz. Porque tinha uma live lá gravada e eu sabia que muitas pessoas iam ver. E foi bênção, gente, é bênção. Foi a primeira, né? Sim, eu sempre faço ao vivo, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu sempre faço ao vivo. Não faço gravada, tanto é que eu falo o nome de vocês. Dificilmente eu faço, só quando não tiver jeito mesmo. A gente faz gravada. Aí a pessoa diz assim, ah, bispo, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma, gravado, não é a mesma coisa? Sim, mas a palavra de Deus não caduca. Essa palavra aqui que a gente fala, que a gente prega, tem dois mil anos. Mais de dois mil anos. Só o Novo Testamento é mais de dois mil anos. Foram os outros livros que tem três, quatro, cinco, seis mil anos. Ninguém sabe, na verdade, o tempo preciso. Mas essa palavra não envelhece, gente. A palavra do Senhor não envelhece. Ainda que seja gravada, mas a bênção continua a mesma. Essa live que eu estou fazendo hoje, daqui dez anos, se você procurar, vai estar aqui. Daqui dez anos, daqui dez anos, essa live de hoje vai estar ganhando pessoas para Jesus. Pessoas vão ver essa live que eu estou gravando hoje, dia 26 de fevereiro de 2024. E vão ser salvas. Mesmo sendo ela, mesmo estando ela gravada. Porque a palavra do Senhor não caduca. A palavra do Senhor se renova cada dia, minha irmã. Meu irmão. A palavra do Senhor é algo extraordinário. Essa palavra que eu vou entregar para você, eu já li centenas e até milhares. Que tantos anos que eu leio essa passagem. E cada dia que eu prego, eu planto essa semente, Deus me dá coisas novas. A palavra do Senhor é tudo na nossa vida. Se renova a cada dia, a cada manhã. Nos fortalece, nos dá vida. A palavra de Deus é eterna e traz força à vida, fortaleza ao nosso coração. Receba esta bênção. A Janaína faz seis meses que é membro do nosso canal. Muito obrigado, minha irmã. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, seis meses sendo membro do nosso canal. Se você deseja ser membro, é só clicar no Seja Membro e se cadastrar. E você vai ser membro do nosso canal. Todos os meses, você vai apresentar, vai, vai, não sei se vai ser descontado do cartão, uma oferta, uma ofertinha pequena. Se você deseja, fique à vontade. Agora, se você ainda não é inscrito no nosso canal, é só você clicar aqui, não inscrever-se. Nunca paga nada, não precisa fazer cadastro nenhum. Aqui, ó. Se inscreva. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou siga o meu perfil. Eu tenho uma audiência maravilhosa no TikTok e no Instagram. Uma audiência maravilhosa. No TikTok, eu tenho, todos os dias que eu entro no TikTok ao vivo, é uma multidão que me acompanha. Glórias a Deus. No Instagram, a mesma coisa. É tanta mensagem que eu recebo que, às vezes, eu não dou conta. Você que me manda direct, me perdoe por demorar um pouquinho e responder. Aqui é 500, 600, 800, mil, todos os dias. E a gente faz o possível para responder a todos. Que Deus abençoe. Testemunho da Alvina. Bispo, eu não estou dando a oferta, porque estou passando um momento muito difícil. Tenho que fazer uma cirurgia e estou gostando, não entendi, e estou gostando muito. Mas não perco uma... Minha irmã, veja bem, deixa eu explicar uma coisa para você. Mas não perco uma coisa para você, independentemente se você oferta ou não, nós estaremos orando por você. Existem pessoas que chegam na live e não têm condição de ofertar. Porque Deus chama aqueles que estão passando dificuldade, muitas vezes, e abençoa aquela pessoa. A minha obrigação é o quê? É dar o meu melhor, o melhor de mim para você orar, aclamar, buscar. Para que a tua vida se levante, para que você seja abençoada, para que você seja abençoada. E depois, você ajuda, você oferta, você dizima. Mas agora, quem precisa de ajuda, Dalvina, é você. Depois você vai ajudar. Mas neste momento, somos nós que vamos te ajudar. Vamos orar por você, clamar por você. E você vai se levantar. Tua vida vai se transformar. Tem pessoas aqui na live, que começaram a participar comigo da live. E se dissesse para elas, você vai dar uma oferta de cinco reais. Elas não tinham condição. De forma nenhuma. Estavam passando os piores momentos da vida delas. E hoje são ofertantes. São dizimistas e dizem, bispo, eu cheguei aqui desempregada. Sem nada, Deus foi abrindo as portas. Deus foi abençoando. E eu vou dizer uma coisa para você. Enquanto eu viver, eu vou ajudar essa obra. Enquanto eu viver. Enquanto Deus me der forças, eu vou estar aqui. E vou estar sempre ajudando. Vou estar sempre dizimando. Porque eu não tinha nada. Eu cheguei aqui sem nada. E a primeira vez que você me atendeu, você não pediu nada. E você ainda disse para mim, sem nem me conhecer. Eu vou orar por você. Eu me comprometo em orar. E eu já tinha procurado muitos pastores. E sempre me cobrando. Sempre dizendo, você vai dar tanto. Você vai mandar. E você não me falou nada disso. Simplesmente disse que ia orar por mim. E hoje, que Deus me abençoou e mudou a minha vida. Hoje, eu vou ajudar. E ajudo com prazer. Queria poder fazer muito mais. Está vendo, gente? Isso alegra nosso coração. Isso alegra nosso coração. Porque eu vejo Deus abençoando. E é assim. Quando você ajuda alguém, sem segundas intenções, com seu coração puro. O milagre acontece, gente. Quando você faz o melhor para uma pessoa. Com teu coração puro. Sem ficar pensando no que aquela pessoa pode ou não oferecer a você. Deus te abençoa. Deus honra. Graças ao meu Deus. Deus sempre colocou anjos no nosso caminho. Para nos ajudar. Para ajudar a pagar o aluguel da igreja. Para ajudar a pagar uma luz, uma água. É, meu irmão. Estava com vazamento aqui na igreja. E veio mil e duzentos reais de água. E eu sem saber como pagar. Eu falei no culto. E a senhora, uma irmã muito abençoada. Levantou e falou chorando. Chorando, gente. Chorando. Levantou e falou. Bispo. Eu vou pagar. Eu vou pagar. Eu até me surpreendi. Eu vou pagar, bispo. Porque o que Deus tem feito por mim. E na minha vida. Não há dinheiro que pague. Está vendo? É assim. É assim. E eu não estou aqui por dinheiro. Jamais você vai me ver condicionando a minha oração por dinheiro. Jamais, gente. Jamais. Se eu estivesse interessado em dinheiro. Eu não teria ido. Eu não estaria disposto e me voluntariei a ir para a África. Que dinheiro que tem. Explica para mim. E fui com todo amor, gente. De todo meu coração. E passei momentos muito felizes. Aprendi muito. Cresci muito. E amo meu povo africano. Amo minha África. Amo de coração. De paixão. Porque ali eu aprendi a viver. Ali eu aprendi a dar valor às coisas tão pequenas. Para mim foi um crescimento espiritual. Para mim foi maravilhoso. Sinceramente. Sinceramente. Então por aí você vê. Por aí você vê. Eu sei que tem gente que entra. Que julga. Quando a gente fala de oferta. De dízimo. De propósito. De voto. Tem gente que julga. Tem gente que fala demais. Porque não conhece a nossa história. Não conhece a nossa história. Não sabe o que a gente já passou. Já viveu. Eu me lembro uma vez, gente. Que eu estava no escritório. Esperando o culto. Estava descansando. Porque eram várias reuniões. Vários cultos. E era um galpão velho. Muito velho. Aí eu estava deitado. Minha esposa assim do lado. E tinha uns comungóis. Assim na parede. Porque não tinha ar-condicionado. Não tinha nada. Não tinha nem luz. Para você ter uma ideia. Nem luz. Nem água. Eu comprei. Eu me lembro que eu comprei um gerador de luz. Pequenininho assim. Só para ligar uns pontos de lâmpada. E funcionar o microfone. Aí eu estou deitado. Quando eu olho assim. Quando minha esposa me cutuca assim. E diz. Olha para cima. Quando eu olhei para cima. Um rato. Do tamanho. Eu não sei. Que tamanho de rato era aquele. Um rato. Chega a me arrepiar. Só de lembrar. Eu olhei para cima. Está ele assim. Olhando para mim. Querendo pular aqui. No meu peito. Meu irmão. E para eu me mexer. Para você ter uma ideia. E eu olhei. Eu falei. Meu Deus do céu. E ele assim. Já abaixando. Já para pular em mim. É qualquer um que passa por isso? É qualquer pessoa que passa por isso? É qualquer pessoa que vive isso? Que passa por isso? Eu me lembro que. Eu não tinha carro. E lá tem um transporte que chama. Iace. Candonga. Candonga. Eu estava dentro de uma candonga daquela. Que é tipo de uma van. Mas é bem antiga. Branca e azul. Quem é de Angola sabe. Está aí me assistindo. Sabe. E eu estava dentro de um negócio daquele. Que cabia 15. 15 pessoas. E eles davam um jeito de colocar quase 20. Porque não tem transporte público. E eu dentro de um negócio daquele. O motorista me para na esquina. Quando parou na esquina. Veio um ônibus atrás. E bateu. E saiu arrastando a candonga. E eu lá dentro. Eu e um monte de gente lá dentro. Tudo caído. Misturado. E a candonga. E o ônibus arrastando. Sorte. Sorte não. É Deus. Que a batida não foi tão forte. Mas foi suficiente para derrubar todo mundo. E sair arrastando todo mundo. Meu irmão. Minha irmã. Não aconteceu o pior. Porque Deus estava ali. Mas a gente se machucou. Todo mundo se machucou. Saímos dali. Eu saí dali machucado. Pensei que ia morrer. É. É qualquer um que passa por isso. E fora outras coisas, meu irmão. Fora outras coisas. Que a gente lembra. E a gente vê a mão de Deus. A mão de Deus. A mão de Deus. Eu estava com a minha esposa no carro. Conseguimos adquirir um carrinho. Dos anos 80. E a gente. Eu estava sem ar condicionado. Sem nada. E eu estava. Estava de carro. Passando numa estrada. Daqui a pouco. Começa um tiroteio. De fuzil. Não sei. Pistola. E a gente no meio. No meio do tiro. E a gente. Olhando assim. E vendo aquelas. Vendo aquele rastro. Passando assim. De tiro. De tiro. E eu dentro do carro. Com a minha esposa. Dentro do carro. Orando a Deus. Pedindo a Deus. Meu Deus. Não deixa nenhum tocar em nós. Não deixa nenhum. Nenhum. E eu. Só deu tempo. De eu abaixar a cabeça. E acelerar. E passar no meio daquilo ali. Que não tinha para onde ir. Um lugar todo escuro. Todo escuro. E tiro para tudo quanto é lado. E a gente ali. No meio. No meio do fogo cruzado. Diga para mim. Se não é Deus. É Deus. E fora outras coisas. Meu irmão. Minha irmã. Foram sete anos. Sete anos de luta. Sete anos. A gente viu. Terminar a guerra. Vimos o fim da guerra. E vimos um país se reconstruindo. Do pó das cinzas. Muito triste. Vimos muita gente morrer. Eu fui um privilegiado. Eu vi muita gente perder a vida. Uma muita gente. Quando nós chegamos em África. A expectativa de vida por conta da guerra. Da infraestrutura que não tinha. Era de 35 anos de idade. Para você ver. Era a expectativa de vida. Muito triste gente. E eu estava lá feliz da vida. Feliz da vida. Feliz da vida. Feliz da vida. Fazendo reunião com multidão. Milhares de pessoas. E feliz. Ganhando almas. Salvando pessoas. Ajudando vidas. Abraçando meu povo. Ajudando meu povo. Maravilhoso. Maravilhoso. Meu irmão. Minha irmã. Foi lindo demais. No canal. Procure. Depois quando terminar a live. Vai lá na parte dos vídeos. E coloca lá África. Você vai ver vários vídeos de África. Vários vídeos de África. Vários. Vai ver vários. Com multidões. Povo dançando. Mas maravilhoso gente. Maravilhoso. E eu não me esqueço. E graças a Deus. Essas experiências. Me fez ser o que eu sou hoje. E eu agradeço ao meu Deus por isso. Agradeço ao meu Senhor. Então. A gente. Nós estamos aqui. Por Deus. E cumprindo uma missão do Senhor. É por isso que Deus honra. É por isso que Deus abençoa. Aqui ó. O coração gente. O coração. Pode ter certeza disso. Abra a tua Bíblia. Em Lucas 10. Versículo 38. Lucas 10. 38. Lucas 10. 38. Lucas 10. 38. Abra a tua Bíblia. Versículo 38. Lucas 10. Lucas 10. Versículo 38. Glória a Deus. Olha aqui gente. Mostrar um. Eu já mostrei uma vez. Vou mostrar de novo. Olha aqui ó. Você tá vendo? Você tá vendo? A multidão. Você tá vendo? Esse povo não cabia dentro da igreja gente. Esse povo não cabia. Eu tinha que fazer em ginásio. Você tá vendo? Tá aí no meu canal. Depois você procura. Olha a multidão. Como é que uma pessoa que ama pessoas, que ama almas, vai ser infeliz num lugar desse? Que tem tanta gente sofrida. Como é que a pessoa vai ser infeliz gente? Assim? Olha quantas. Tinha gente em cima de árvore. Tinha gente em cima de árvore. Árvore pra ver o culto. Então eu fui feliz. E fui feliz demais. 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 Quase morri várias vezes. Mas fui feliz demais. Porque eu gosto de gente. Eu gosto de gente. Eu nasci pra isso. Eu nasci pra isso. Eu nasci. Eu fui escolhido por Deus pra isso. Como é que eu vou ser infeliz com tantas almas, tantas pessoas ali pra gente ajudar, pra gente orar, pra gente atender. Eu falava aqui atender, meu irmão. Era fila quilométrica. Eu não dava conta. Eu não dava conta. Era uma coisa fora do comum. Era um negócio fora do comum. E os milagres eram coisas fora, era fora do comum o que acontecia ali. Como é que eu ia ser infeliz? Fui feliz e fui feliz demais. Glória a Deus. Feliz demais. E louvo a Deus por essa experiência. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai. Obrigado, Senhor, por esta live. Obrigado por este povo que aqui está. Que eu seja a boca de Deus nesta vida. Que a vida desta pessoa venha se transformar, Pai. E que o Senhor venha falar conosco. Que eu seja a boca de Deus nesta campanha forte. Que damos início hoje. Porque essa semana será uma semana de consagração. Consagração da Sagrada Família. Hoje é a primeira oração da Sagrada Família. Que o Senhor abençoe a casa. Que o Senhor abençoe a família. Que o Senhor tome em tuas mãos, Pai. Para a honra e glória do teu nome, eu te peço. Declaro e determino a bênção. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria que você preparasse o azeite, gente. Porque nós vamos consagrar a casa, a sua casa. Vamos ungir. Você vai ungir todo dia, na hora da oração, a sua casa novamente. E sempre que você puder, unja a sua família. Porque hoje nós damos início a oração forte da Sagrada Família. Nós vamos apresentar a nossa família. Vamos entregar a nossa família na mão de Deus. Vamos colocar a nossa casa nas mãos de Deus. E o Senhor entrará em providência. Você vai colocar esse coração de pedra nas mãos de Deus. Você não está entendendo porque você chegou agora, meu irmão. Você não está entendendo porque você chegou agora. Nós vamos colocar a nossa família nas mãos do Senhor. A partir de agora, serão sete dias de oração forte pela Sagrada Família. Em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas 10, versículo 38, versículo 39. 38. Vamos começar do 38. Diz assim. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor. Ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro. Ocupada em muitos serviços. Enquanto Maria estava assentada aos pés do Senhor. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus. Não adianta você querer resolver os seus problemas, as suas lutas com a força do teu braço. Jesus se hospedou na casa dessas duas irmãs. Ele e os seus discípulos. Maria se assentou aos pés do Senhor. Para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir a palavra de Deus. Para buscar a direção de Deus. Para buscar a bênção do Senhor. Enquanto Marta se agitava de um canto para o outro. Ocupada em muitos afazeres. Tentando resolver tudo. Sendo que não conseguia resolver nada. Existem muitas pessoas. Que vivem assim. Existem muitas pessoas. Que estão vivendo dessa forma. Que querem abraçar o mundo. Que querem resolver tudo. Mas não conseguem resolver nada. Que não param para buscar a direção do Senhor. Que não tem paciência. Para ouvir a voz de Deus. Sabe aquela pessoa. Que diz que não tem tempo. Para orar. Para buscar ao Senhor. Que uma live. Para ela assistir uma live de uma hora. É difícil. Ela fica horas nas redes sociais. Ela fica horas. Ela fica horas. Vendo vídeo no TikTok. No Instagram. Entrando no Instagram. Entrando em outro. Ela fica horas. Ela não vê passar o tempo. Mas para ela é demais. Assistir uma live. De uma hora. Para ela é demais orar. Dez minutinhos. Ela não suporta. Ela não aguenta. Não suporta. Não tem paciência. É a palavra certa. A palavra que ela usa. Não, não, não. Eu não tenho paciência para isso. Ela é uma Marta. Marta vivia agitada. Marta vivia agitada. Tentando resolver tudo. E não resolvia nada. Nada. Tentando resolver problemas que não competia a ela resolver. Porque somos limitados. Olha o que diz. Marta agitava-se de um lado para o outro. Ocupada em muitos serviços. É o que o inimigo quer. Você sabe o que o inimigo quer? Tirar a tua atenção. Você sabe o que o inimigo quer? Sobrecarregar você. A ponto de você não ter tempo de buscar o Senhor. A ponto de você não ter tempo de parar. Parar um pouco. Para ouvir a voz de Deus. Parar um pouco para cuidar mais de você. Você se preocupa com tantas coisas nesta vida. Você se preocupa com tantas pessoas. Você se preocupa tanto em ganhar dinheiro. Tanto em resolver problemas. Tanto em resolver. Que esquece da tua vida espiritual. Esquece da tua vida física. Esquece de cuidar do teu físico. Esquece de cuidar da tua mente. Esquece de cuidar do teu emocional. Vai empurrando as coisas com a barriga. Vai se estressando com coisas que não deveria se estressar. Vai sobrecarregando a tua mente. O teu coração. A ponto de tudo. De você virar um barril de pólvora. Existem pessoas. Que se tornaram um barril de pólvora. E qualquer faísca que cair ali. Ela vai explodir. Por quê? Porque ela vive agitada e ocupada em muitas coisas. Tem tempo para tudo. Mas não tem tempo para ela. Para a espiritualidade dela. Não tem tempo para cuidar da saúde dela. Tudo é dinheiro. Tudo é resolver problema. Tudo. E fica assim anos e anos na vida dela. Aí quando o corpo para. Ela vai ser obrigada a parar. Porque chega uma hora, meu irmão, minha irmã. Que o corpo não aguenta. Que o espírito não aguenta. Que a mente não aguenta. Não suporta. E aí começa a pifar tudo. Aí a pessoa cai em depressão. A pessoa adoece no emocional. Adoece na mente. Fica mal. Não consegue mais trabalhar. Não consegue mais correr atrás. Não consegue mais nada. Por quê? Porque viveu anos e anos agitada. Estressada. Tentando resolver tudo. E o pior de tudo. O mais triste de tudo. É que ela não consegue resolver. Porque existem coisas. Que só Deus. Pode. Existem situações. Que só Deus. Pode mudar. E mais ninguém. E mais ninguém. Só Deus. E Marta não entendeu isso. Não compreendeu isso. Não entendeu que existem coisas. Que ela tem que entregar na mão do Senhor. Que não adianta você se desgastar. Não adianta você se desgastar. Não adianta você ficar agitada. Agitado. Tentando resolver o que só Deus pode. Deixa eu dar um exemplo para você. Você não pode mudar o coração de ninguém. Minha irmã. Você não pode mudar o coração de ninguém. Meu irmão. O coração de uma pessoa. Não é. Eu já disse para você. E volto a dizer. Não é um celular. Que você pode entrar. E configurar. Do jeito que você quer. O coração do ser humano. Você não pode configurar. Você não pode. Não é uma máquina. Para você consertar. Ah. Eu vou lá. E vou consertar ele. Eu vou lá. E vou mudar ele. Você não pode. Você não tem esse poder. Existem momentos. Que a gente tem que parar tudo. Na nossa vida. E se colocar aos pés do Senhor. Existem momentos. Que você tem que parar. O peso está muito grande. Você está sobrecarregada. Sobrecarregado. Você pega uma mesa. Começa a colocar peso. Em cima daquela mesa. Começa a colocar peso. Em cima dela. Vai chegar uma hora. Que ela vai arriar. Vai chegar uma hora. Que ela vai cair. Vai chegar uma hora. Que ela não vai suportar. Vai quebrar. E vai desabar. Isso acontece com a gente. Isso acontece conosco. Com a gente. Você pega os problemas de todo mundo. E absorve. Traz para você. Você pega o problema de fulano. De ciclano. De amigos. De família. De conhecidos. Da pessoa que você ama. Você pega todos esses problemas. E traz para a tua vida. E fica igual Marta. Agitada. De um lado para o outro. Meu Deus. Eu tenho que resolver isso. Eu tenho que resolver aquilo. Meu Deus. Eu preciso fazer isso. Eu preciso correr atrás disso. Não para. Não para. E o peso está ficando cada dia mais pesado. Pior. É igual você ir colocando o peso em cima de uma mesa. Vai chegar uma hora, meu irmão. Que você não vai suportar. Você não vai. Vai chegar uma hora que você vai arriar. Vai desabar. Vai desabar. Vai cair. Pode ter certeza. Maria. Estava aos pés do Senhor. Maria. Estava buscando. A força de Deus. Estava se curando. Porque quando a gente para. E se coloca aos pés do Senhor. A gente se cura. O Senhor vai curando a nossa alma. O nosso coração. O Senhor vai curando as nossas feridas. Tirando as nossas dores. Renovando as nossas forças. Ele disse. Vinde a mim. Vós que estáis cansados. Sobrecarregados. Que o peso sobre a tua vida está muito grande. Que a pessoa que está cansada. Ele está dizendo. Vinde a mim. Vós que estáis cansados. Sobrecarregados. Que eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Porque sou manso. E humilde de espírito. E a tua alma achará descanso. Você acha que Marta tinha paz? Você acha que Marta tinha paz? Vivendo desse jeito? Você acha que Marta tinha paz agindo dessa forma? Agitada. Correndo de um lado para o outro. Quem olhava para ela. Dizia. Essa mulher é uma mulher forte. Essa mulher é uma batalhadora. Porque está correndo de um lado para o outro. Está tentando resolver os problemas dela. Aliás. Problemas dela vírgula. Está tentando resolver os problemas de todo mundo. Agitada. Lutando de um lado para o outro. Lutando. Tentando resolver. Tentando fazer. Tentando acontecer. Quem estava de fora. Dizia. Não. Essa mulher é forte. Mas ela não era. Ela não era forte. Ela estava sobrecarregada. Cansada. Aquilo ali era só aparência. Só Deus sabe o que ela estava passando. E eu sei que tem uma pessoa assim. Me vendo. Me acompanhando. Você tenta resolver os problemas de todo mundo. Você tenta ajudar a todos. E sempre você vai ficando para trás. Você vai ficando em último lugar. Suas dores. Você esconde. Suas fraquezas. Você esconde. E o peso cada dia que passa. Vai ficando maior na tua vida. Mas só Deus sabe. Só Deus te conhece. E sabe quanta dor você carrega. Quanta dor você acumula no teu coração. Quanto sofrimento. Quantos traumas. Você acumula dentro de si. É por isso que a tua vida é de altos e baixos. É por isso que o teu humor. A tua felicidade. A tua alegria. É de altos e baixos. Uma hora você está muito feliz. Outra hora você está muito triste. Não se estabiliza. Não. Uma hora você está bem. Outra hora você está muito mal. E vive assim. Vive assim. Isso não é ser bipolar não. Bipolaridade já é outra coisa. Mas o seu eu tem sido assim. Uma hora você está bem. Você está feliz. Você está firme. Você está firme. Você ouve uma palavra. Você está firme. Aí basta acontecer alguma coisa. Que você desaba. 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 Fica mal. Deprimida. Deprimido. Angustiado. Revoltado. Sem esperança. Uma hora você está cheio de fé. De esperança. De força. Daqui a pouco você perde a esperança de novo. Daqui a pouco parece que você vai lá embaixo. E a tua vida fica assim. Oscilando. A todo momento está oscilando. Acaba lá e a tristeza volta. O seu dia. Você vai dormir. No outro dia já está mal de novo. Você vai dormir feliz. No outro dia está triste de novo. Marta vivia assim. Mas sabe por que ela vivia assim? Porque ela não se assentava aos pés do Senhor. Porque ela não buscava a direção. Maria. Já era diferente. E olha o que diz. Marta agitava-se de um lado para o outro. Ocupada em muitos serviços. Marta agitava-se de um lado para o outro. Então se aproximou de Jesus e disse. Senhor. Não te importas. De que minha irmã tenha deixado eu que fique sozinho a servir? Ordena-lhe. Pois. Que venha ajudar-me. Respondeu-lhe. O Senhor. Marta. Marta. Andas inquietas. E te preocupas com muitas coisas. Entretanto pouco é necessário. Olha que palavra. Maravilhosa do Senhor, gente. Olha que palavra. Extraordinária do nosso Deus. Você não precisa se preocupar com tantas coisas. Você não precisa sobrecarregar a tua mente e o teu coração. Não é necessário. Não é necessário. Porque tua vida está nas mãos de Deus, minha irmã. Porque tua vida está nas mãos de Deus. O Senhor Jesus certa vez disse. Por que andeis ansiosos? Por que andeis ansiosos com que a vez de comer? Com que a vez de se vestir? Veja as aves do céu. Siga o exemplo da natureza. Olha o passarinho como vive. O passarinho não recolhe o seu alimento em celeiros. Que garantia que o passarinho tem. Que vai se alimentar no outro dia. O passarinho chega no ninho dele. Está lá os filhotinhos dele. Já de boca aberta querendo alimento. O que ele faz? Ele acorda de manhã. Canta. E a canção dos animais, dos pássaros, é um louvor para o Criador. Ele acordou de manhã e ele canta. Todo animal canta. Ele acordou e ele canta. Louvando ao Senhor por mais um dia. E sai sem rumo. Simplesmente voa sem rumo. Sem saber aonde geralmente tem o alimento. E diz a Bíblia que o Pai, o Criador, alimenta os pássaros. Você nunca vai ver um passarinho solto cair de fome. De repente você vê um passarinho caindo no chão de fome. Ele voa e no caminho que ele está, ele encontra um inseto. Ele vai numa árvore e ele encontra um fruto. A ponto dele se alimentar e levar o alimento para suas crias. E o Senhor Jesus disse, dizendo para os seus discípulos. Porque os discípulos largaram tudo para servir a Deus. Largaram tudo, tudo. Pedro tinha uma embarcação de pesca. Ele largou. Todos os discípulos tinham sua atividade. Porque Jesus não chamou ninguém desocupado. Não chamou ninguém que estava desocupado. Todos tinham seus afazeres. E largaram tudo. E muitos deles tinham família. Pedro mesmo era casado. E eles ficavam preocupados. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou me alimentar e dar de comer para os meus filhos? E Jesus chamou e falou, rapaz, não ande ansiosos. O Pai sustenta os pássaros. Deus, vós valeis mais do que as aves do céu. O Deus que deu o corpo a você vai dar a roupa. O Deus que te deu a vida vai providenciar o alimento. Mas nada vai faltar. Nada. Nada. Porque a providência do Senhor virá. Aleluias. E Marta estava agitada, preocupada, aflita. E olha que palavra maravilhosa. Respondeu-lhe o Senhor. Marta, Marta. Andas inquietas. E te preocupas com muitas coisas. Deus está falando com você, meu irmão. Que já não dorme direito. Que não se alimenta direito. Que não consegue nem pensar direito. Termina trocando os pés pelas mãos. Porque preocupado com um monte de coisa. Preocupado com um monte de coisa. Olha a palavra que o Senhor te dá. Nos dá. Andas inquietas. E te preocupas com muitas coisas. Maria, pois, escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Você se preocupa, Marta. Marta, com muitas coisas. Sem necessidade. Sem precisar. Por que você não se preocupa com a tua espiritualidade? Por que você não está aqui ouvindo a palavra também? Por que você não está aqui igual a sua irmã? Tentando se acalmar. Porque você calma. Você estando com a cabeça boa. Estando com o coração leve. Tudo o que você fizer vai dar certo. Agora, desse jeito. Você não vai chegar a lugar nenhum. Do jeito que você está. Agitada. Preocupada com tantas coisas. Você não vai chegar a lugar nenhum. E isso é tão certo. Que existem pessoas. Que elas são tão estressadas. São tão agitadas. Que ela chega num ambiente. Ela pesa aquele ambiente. Ninguém tem paz do lado dela. Onde ela está. Ninguém tem paz. Ela consegue. Só a presença dela consegue tirar a paz de todo mundo. Porque ela não aguenta ver ninguém em paz. Não suporta 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 ver ninguém em paz. Porque ela leva a paz. Porque ela leva a paz. Porque ela é uma pessoa do bem. Ela é uma pessoa que leva alegria. Ela está ali. Está todo mundo feliz. Rindo. Até quem estava triste. Fica feliz com a presença dela. É desse jeito. É desse jeito. É desse jeito. Marta estava tentando tirar a paz da irmã. Marta achou um desaforo. A irmã dela está ali sentada quietinha. E ela está ali agitada. Ela queria tirar a paz da irmã. E Jesus disse negativo. Ela escolheu a melhor parte. E isso não lhe será tirado. Você não vai conseguir perturbar a tua irmã. Você não vai conseguir tirar a paz da tua irmã. Porque a tua irmã está aqui quietinha ouvindo a palavra. E quando ela se levantar. Ela vai saber exatamente o que ela precisa fazer. Porque ela vai sair daqui com a direção. Com a unção. Com a bênção. Não é pela força. Não é pela violência. É pelo Espírito. É pelo Espírito de Deus. Você não vai conseguir pela força. Você não vai vencer na violência. Você vai vencer pela presença de Deus. Pela unção de Deus. Quem tem paz. Transmite paz. A gente só dá o que a gente tem. Se você é uma pessoa atribulada. Você só vai passar isso para as outras pessoas. Ninguém vai suportar ficar do teu lado. Ninguém vai conseguir ficar do teu lado. Você vai chegar num lugar e as pessoas não vão ficar. Mas se você tem paz. Você vai transmitir paz. Alegria. Felicidade. Satisfação. Meu irmão. Minha irmã. Busque a paz de Deus. Busque a presença do Senhor. Eu sei que a gente se preocupa. Eu sei. Eu sei que existem coisas que deixam a gente muito preocupado. Mas se você parar para pensar. Você vai ver. Que não adianta. Suas preocupações. Só vai acabar com a tua saúde. Tirar a tua paz. Vai acabar com você. Porque você não vai dormir. Você não vai se alimentar direito. Você vai viver nervosa. Nervoso. Você sem perceber. Você vai começar. A maltratar. As pessoas. As poucas pessoas que te amam. As poucas pessoas que estão do seu lado. Você vai começar a descontar nelas. Gente que não tem nada a ver com seus problemas. Pessoas que estão ali muitas vezes. Sabe para quê? Para te agradar. Porque ama você. Porque quer ver o teu bem. E a pessoa está ali maltratando. Descontando. Agindo com grosseria. Agindo com grosseria. Magoando as pessoas que estão ali do teu lado. Que não tem nada a ver. Porque você está com problema. Porque você está frustrada. Porque você está passando por suas lutas. Suas dificuldades. Ninguém tem nada a ver. Aí você vai terminar ficando só, minha irmã. Quem suporta? Você não suporta ser maltratado. Nem um animal. Nem um bichinho, um cachorrinho. Suporta ser maltratado. Quando ele é maltratado, ele foge da pessoa. Ele fica com medo. Fica com medo. Por quê? Porque é maltratado. Porque sofre maus tratos. O bichinho fica coado. Fica tímido. Fica com medo. Nenhum animalzinho consegue viver do lado de alguém que vive maltratando ele. Que fará a gente seres humanos que temos tanto sentimento, que transbordamos de sentimento. Não faça isso, minha irmã. Não faça isso, meu irmão. Confia no Senhor. Tudo isso vai passar. Olhe para mim e creia no que eu estou lhe dizendo. Às vezes a Érica está dizendo, eu não maltrato ninguém, bispo. Mas às vezes você não maltrata quem está ao seu redor, mas maltrata você mesmo. Você se maltrata. Porque você não se abre. Porque você guarda tudo, você leva tudo para o coração, você guarda tudo dentro de si e você vira um barril de pólvora. Coisas que precisam ser ditas, coisas que precisam ser conversadas. Você não fala, você guarda, você se maltrata. Coisas que você já deveria ter superado e se perdoado. Porque Deus já te perdoou. Mas você não se perdoa. Você fica se martilizando. Se maltratando. Ah, mas eu cometi esse erro. Ah, mas eu fiz, eu não deveria. Deus já te perdoou. Se perdoe, minha irmã. Porque Deus já perdoou você. Você sabia que Pedro, quando negou Jesus três vezes, ele se desviou. Ele se afastou dos apóstolos, dos discípulos e voltou a ser pescador. Porque não se achava digno de estar ali. Não se achava digno de estar ali com Jesus, com Cristo. Aliás, com os discípulos. E mesmo depois que Jesus ressuscitou, ele não se achava digno. Porque ele não se perdoou. Ele não se perdoava. Pelo erro que ele cometeu. Então Jesus o chamou e disse, Pedro, tu me amas. Então apacenta as minhas ovelhas. Volta. 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 Porque eu já te perdoei, rapaz. Eu não te condeno, eu não te julgo. Eu não te julgo. E Jesus perguntou pra ele três vezes. E nas três vezes ele confessou, eu temo ao Senhor, eu amo ao Senhor. E aquilo foi cancelado. Se perdoe. Se permita. Porque ninguém é perfeito. Deus não quer a sua perfeição. Deus quer o seu compromisso. Veja a história dos discípulos. Nenhum deles foi perfeito. Era perfeito. Deus escolhe o imperfeito. Deus escolhe o imperfeito. Deus escolhe o vaso quebrado. Deus escolhe o perdido, o doente, o aflito. E transforma. Quem foi perfeito? Abraão não foi perfeito. Essa guerra que hoje a gente vê de Israel com a Palestina. Começou com Abraão. Porque Abraão teve um filho com a empregada. E depois mandou ela embora. E a nação árabe começou de Ismael. A nação árabe começou de Ismael. Que foi o filho que Abraão teve. Com a empregada. Infelizmente ele não esperou. Por isso que a Bíblia diz. Não é bom proceder sem refletir. Peca quem é precipitado. Ele não soube esperar em Deus. E quis agir. Não, eu quero um filho, eu quero um filho. E depois terminou fazendo besteira. Deus o perdoou. Davi fez o que fez. Deus o perdoou. E por que você não pode se perdoar. Sendo que Deus te perdoou. Levanta a tua cabeça, minha irmã. Levanta a tua cabeça. Deus é contigo. Deus está na tua vida. E vai te erguer. E vai mudar. Levanta a tua cabeça. Deixa Deus trabalhar. Porque ele é fiel. Para com isso. Querer resolver tudo. Trazer todos os problemas seus e das pessoas que estão ao seu redor. Para você. Você não é Deus. Você acha que você vai conseguir salvar todo mundo? Você acha que você vai conseguir resolver o problema de todo mundo? E vou dizer mais para você. Existem pessoas e Deus me mostra. Alguém que está passando por isso. Você tenta ajudar uma pessoa que não quer se ajudar. Você está quebrando a cabeça com uma pessoa. Fazendo de tudo por ela. Mas ela mesma não quer se ajudar. Ela mesma não faz por onde se ajudar. E você está frustrada. E você se desgasta tentando resolver um problema que a própria pessoa não quer. Tentando fazer pela pessoa o que nem ela faz por ela. Ela não se ajuda e você quer ajudá-la. Ela não se ajuda e você quer ajudar. Como é que é isso? E você vai deixando sua vida para trás. Sua vida está passando. O tempo está passando. E você quebrando a cabeça com uma pessoa que não quer nada com nada. Entrega a Deus. Entrega a Deus. Só para a gente encerrar e eu começar a oração. Ló era sobrinho de Abraão. Cabeçudo. Cabeça dura. Dando problemas. O que que Abraão fez? Meu filho, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Para a gente não se tornar inimigo. Para a gente não brigar. Escolhe. Vá para um lado, eu vou para o outro e acabou. Somos parentes. Eu sou seu tio. E eu não quero me indispor com você. Eu não quero. Então, se você quer viver tua vida, vá viver sua vida. O pai do filho pródigo fez a mesma coisa. Meu filho, você quer viver tua vida? Você está querendo seu dinheiro? Sou a parte da herança? Não tem problema. Não me odeie por isso. Vá viver. Vá. E deixa ele quebrar a cara. Pelo menos, se ele não aprendeu com você, ele vai aprender com a vida e vai aprender com Deus. Pode ter certeza disso. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Prepare teu coração. Prepare o azeite. Prepare a água. e vamos falar com Deus, porque o Senhor está aqui e vai mudar a tua vida e vai mudar a tua história. Eu creio, declaro e determino em nome do Senhor. Vamos orar, fazer a oração da Sagrada Família. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante de ti, ó Pai. Nos colocamos diante do Senhor de todo o nosso coração. E com todas as nossas forças, Pai. E eu te peço em nome do Senhor Jesus, em prol desta pessoa que crê, que confia. Esta pessoa, meu Deus, que precisa de uma resposta. Esta pessoa que entrou nesta live decidida. Decidida a uma mudança. Decidida a uma transformação. Decidida, meu Deus. Há uma mudança de vida. Vem com teu poder, Pai. E visita esta pessoa que ora comigo. Com lágrimas nos olhos, Deus. Com lágrimas nos olhos. Porque tudo que foi falado aqui veio de encontro ao coração dela. Porque é tudo que ela está passando, vivendo. Essa pessoa, meu Deus, tenta resolver o problema de todos. Se preocupa com todo mundo. Tem um coração maravilhoso de ouro. Tem um coração muito bom. A ponto de se doar para as pessoas. A ponto de esquecer dela mesmo para ajudar os outros. Mas ela tem ajudado quem não quer ajuda. Isso está trazendo desgaste para o coração. Ela está sobrecarregada. Carregando um peso maior do que ela consegue suportar. E é por isso, meu Deus, que ela está tão triste, tão angustiada. É por isso que a vida dela tem sido de altos e baixos. Ela está como Marta. Tentando resolver tudo, mas sem conseguir resolver nada. Visita esta vida agora, Senhor. Visita esse coração agora, meu Deus. E quebra toda maldição. E quebra todo mal. Todo espírito maligno que se levanta contra ela. Todo mal que quer vê-la destruída, arrasada, acabada. Oh, Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Deus. E visita esta pessoa trazendo paz. Tirando toda a opressão maligna. Toda a opressão do maligno. Arranca da vida desta pessoa tudo o que não presta, meu Deus. Desfaça da vida dela todo o mal. Desfaça da vida dela tudo o que não presta, meu Deus. Toca no coração, na alma. Desfaça o nó, Senhor. O mal que está no meio da família, no meio da casa, Senhor. Transforma. Porque se o Senhor não mudar, não vai ser ela que vai mudar esse familiar. Se o Senhor não transformar, não seremos nós que vamos, Pai. Muda aquele coração. Transforma aquela vida. Faça o que só o Senhor pode fazer, meu Deus. E que possamos descansar no Senhor, meu Pai. Que possamos descansar em Ti, meu Deus. Nos ensina, Pai. Nos ensina, meu Deus. Nos mostra o caminho. Abra esse mar vermelho. Abra um caminho no meio deste mar de problemas. Abra, Senhor. E tira essa pessoa do fundo do poço. Porque ela está quase, meu Deus. Está por um fio. Ela é como um barril de pólvora. Que está por um fio. Basta uma faísca para ela explodir, meu Deus. Porque há muitos anos, ela tem acumulado tristeza, dores, frustrações. Tantas coisas que só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe a dor e a aflição que ela carrega na alma, Senhor. Só o Senhor conhece o coração desse homem. Quem olha para ele e diz que ele acha que ele é forte, mas o coração chora, sangra. Quem olha para essa mulher batalhando, correndo de um lugar para o outro, tentando resolver tudo, pensa que ela é forte. Mas só o Senhor sabe o que ela passa quando ela deita a cabeça no travesseiro. E ela começa a pensar nas lutas, nos problemas, nas palavras que ela ouviu, nas coisas que ela passou, no desprezo que ela tem recebido. Oh, Deus. Muda essa vida, Senhor. Está na hora de mudar, meu Pai. Está na hora desta pessoa ter uma transformação. Porque a alma dela grita, meu Deus. Grita, Pai. Então transforma com o teu poder. Eu estendo a mão na direção dela. E declaro esse milagre. Estenda a mão para a minha mão. Estenda a mão para a minha mão. Porque o Senhor unge a tua mão. O Senhor consagra a tua mão. Esta mão está sendo carregada de bênçãos. De unção. Hoje você vai dormir como nunca. Eu sei que faz algum tempo que você não consegue dormir direito. que dá meia-noite, uma da manhã, duas da manhã, três da manhã e você é acordada. Muitas vezes angustiado, angustiada, sem saber o que fazer da tua vida. Mas o Senhor está meia-noite. Mas o Senhor está te alcançando. Hoje você vai dormir. E de madrugada, o Senhor me confirma isso. De madrugada, um anjo vai te visitar e vai te abençoar. Vai entregar, um anjo vai entregar, um anjo vai te abençoar e vai entregar nas tuas mãos, na tua vida, uma benção maravilhosa. Você pode ter certeza disso. Coloca a mão no seu coração ou no local da dor, porque o Senhor vai passar agora do alto da tua cabeça a planta dos teus pés. O poder de Deus vai te envolver, vai inundar a tua vida. O Espírito de Deus vai te envolver e vai queimar e destruir toda inveja, todo olho grande, tudo o que não presta. O Senhor vai quebrar, vai arrancar, vai desfazer. Esse fardo pesado vai sair da tua vida. Esse fardo que pesa na tua consciência, que pesa no teu coração. Esse mal que você não consegue se perdoar. Você não consegue se perdoar. Esse peso na tua alma, na tua consciência. Esse excesso de problemas. Esse excesso de angústia, de ansiedade. O Senhor vai arrancar da tua vida e vai arrancar pela raiz. Porque o Senhor me mostra. Ele arrancando algo da tua vida pela raiz. O Senhor me mostra algo sendo puxado e saindo a raiz. É isso que o Espírito Santo está fazendo na tua vida agora. Ele está arrancando o mal pela raiz. Um problema que há muitos anos te aflige. O Senhor está tirando pela raiz. Aleluias. Eu vejo isso claramente. Eu vejo isso claramente. O Senhor está arrancando. Está desfazendo. E a partir de hoje uma grande libertação. Uma grande mudança vai acontecer na tua vida. E todo o mal. E toda a obra do mal. E toda a força do mal. E todo o Espírito maligno. Em nome do Senhor Jesus. Para nunca mais voltar. Passe a mão por todo o corpo. E diga saia. E diga saia. E diga sai. Para nunca mais voltar. Respira fundo. E diga eu estou liberto. Curado. Transformado pelo poder de Deus. E agora. Você vai colocar a inicial do nome. Do coração de pedra. De um familiar. De alguém que você quer que seja visitado por Deus. Pois o Senhor vai fazer algo extraordinário. O Senhor vai visitar esta vida. O Senhor vai transformar esta vida. Eu quero colocar a Sagrada Família na mão de Deus. Senhor. Eu te peço em prol da campanha. Do propósito. Que o teu povo tem participado. Esta pessoa fez um voto Senhor. Estão aqui todas as fotos Pai. Que ela tem nos enviado. Todas as fotos Pai. Estão aqui meu Deus. Fotos que ela tem nos enviado. E eu me comprometi. Em orar o mês inteiro por ela. Eu apresento o Senhor. Eu entrego em tuas mãos. E creio no milagre. E creio na transformação. Na vitória. Creio meu Deus. Que o Senhor já entrou em providência. E eu te peço Pai. Que o Senhor visite aquele coração de pedra. Que o Senhor visite aquela pessoa doente, aflita. Realiza meu Deus o sonho. O sonho desta mulher. De construir uma família linda. De constituir. Uma família linda, maravilhosa. Do seu lar ser um pedaço do céu. O Senhor me mostra um lar atribulado. De muitas brigas. De muita confusão. Ninguém se entende dentro dessa casa. E é por isso que tem faltado tudo dentro dessa casa. Tem faltado amor, paz, prosperidade, saúde. Mas eu vejo Deus. Eu vejo Deus derramando sobre esta casa. Sobre a tua vida. O amor, a paz. A prosperidade, a saúde. Eu vejo o poder de Deus entrando na tua casa. Na tua vida. Te dando paz. Te fazendo feliz. É difícil não conhecer a felicidade. E tem alguém participando desta live que não sabe o que é felicidade. Que não sabe o que é ser feliz. Não sabe o que é ter paz. Porque a vida sempre foi atribulada. Sofrida. E ela sempre viveu amargurada. E os momentos de alegria que ela teve Duraram tão pouco Que ela até já se esqueceu. Os poucos momentos de alegria, de paz que ela teve Durou tão pouco Que ela já até se esqueceu. Ó Deus Tem misericórdia, Pai Tem compaixão, meu Deus E faz um milagre Eu abençoo esta água E este azeite Principalmente este azeite Eu creio, meu Deus Que ele é um ponto de contato Pra curar, libertar e transformar esta vida Em nome do Senhor Jesus Tudo que esta pessoa ungir será consagrada Se você pode Unja toda a tua casa Pega o celular na sua mão E sai ungindo a sua casa Unja o quarto, a sala, a cozinha Unja o banheiro Unja tudo Porque o Senhor está derramando Sobre a tua casa Paz Saúde Prosperidade Unja a tua cama Onde você deita pra dormir Unja a tua dispensa Pode ungir Unja Porque será consagrado E por fim Unja a tua cabeça Os teus ouvidos E as tuas mãos Porque o Senhor te abençoa Abençoa a tua vida Abençoa o alto da tua cabeça Abençoa as tuas mãos Abençoe os seus ouvidos De maneira que boas notícias Cheguem aos seus ouvidos O Senhor abençoa a tua família A tua casa Todos que entrarem na tua casa Receberão a paz que vem de Deus Abençoe também, Senhor A água Que esta água seja um santo remédio Pra trazer cura Libertação e bênção De maneira que quando esta pessoa Beber desta água Um milagre aconteça Que ela seja curada Se ela tem alguma enfermidade Que ela seja liberta do vício Tome nojo do vício Caso ela tenha algum vício Abençoe essa semana Que esta semana seja uma semana De vitórias e bênçãos Pois eu entrego tudo e todos Em tuas mãos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E graças a Deus Beba da água Receba a unção de Deus A benção do Senhor E se você ainda não é inscrito No nosso canal Clica no inscrever-se E a partir de hoje Eu serei boca de Deus Na tua vida A partir de agora Eu vou adotar você Em minhas orações Siga o meu perfil Siga o meu perfil E se inscreva no nosso canal Glória a Deus Porque a sua luta A partir de hoje Será a minha luta E se você foi tocada hoje Foi tocado por Deus E quero ajudar esta obra Bispo Deus falou forte comigo Eu quero ajudar Eu quero ser um dizimisto Um ofertante desta obra Você vai pegar o peixis Que está aí Em amarelo Que é o meu zap O meu whatsapp E vai semear nesta obra Ou vai me chamar no privado E eu vou passar pra você o peixis E você vai ajudar Com aquilo que Deus colocou No seu coração Tá bom? Deus abençoe Fica na paz Amanhã voltaremos Às nove horas da noite Ao vivo Como vive o nosso Deus E às duas horas da tarde Ao vivo Deus abençoe Durma bem E seja feliz Essa semana será de bênção Deus abençoe Fica na paz Deus abençoe Fica na paz